Olá Marilene! Olá Marilene, meu nome é Johnston Bini e esse é o Infosket! Fazia tempo que eu não vinha com o Infosket, mas eu gosto demais de fazer esse quadro, então vamos lá! O Infosket de hoje é sobre... Bom, eu tenho certeza que você já ouviu essa voz! Absolutamente certeza que você já ouviu esse final! E é aí que mora a minha curiosidade, você sabe o Infosket Curiosidades, sobre o nosso basquetebol? E essa foi uma curiosidade pessoal a qual eu quero dividir com vocês! Esse narrador, ele já faz isso há um bom tempo, e eu fui procurar saber um pouquinho mais sobre ele, porque, pra mim, ele era a narração mais divertida. Ele é muito cativante! E ele tem uma força, uma energia de fazer isso muito diferente dos demais. E pesquisando sobre ele, eu vi que foi feita uma matéria na qual ele veio aumentando a velocidade do seu encerramento, onde fala Top 10! Ou Top 10! Então veja aí, veja aí, o que esse cara veio fazendo no final do vídeo dele! Nobodies! Just on the Sacramento Phoenix, No. 1 on the Top 10! Jeff Teague and the Hawks, No. 1 on the NBA.com, Top 10! LeBron James, No. 1, once again, on the NBA.com, Top 10! Golden State Warriors remain unbeaten, e eles estão No. 1 on the NBA.com, Top 10! Derek favorece, com o Big Smash, No. 1 on the NBA.com, Top 10! Ele está no No. 1, on the NBA.com, Top 10! Você notou que ele veio falando cada vez mais rápido, Top 10, Top 10, Top 10! E de uma forma já quase impronunciável. Eu entrei em contato com ele através do Twitter, o nome dele se chama Bo Easts, e ele faz isso faz muito tempo, e eu perguntei pra ele, cara, eu adoro seus vídeos, eu adoro sua narração, mas existe um porquê você vem fazendo isso, aumentando a velocidade da sua narração no final dos Top 10? E ele disse que não existe realmente um porquê. Ele disse realmente que ele faz isso porque ele gosta muito e acha muito divertido a forma que ele faz. Bom, isso é uma tradução do Joanes Tombini, né? Bom, é isso aí, videozinho rapidinho, curtinho de hoje. Infosquete, voltando aí pra vocês, agora eu tenho onde gravar. E aí, estão procurando cada vez mais conteúdos pra você. Espero que você goste desse vídeo. Clica aí em gostei, deixa sua curtida, compartilha esse vídeo com todo mundo se você achar que deve. E não esqueça de me seguir nas redes sociais. Infosquete, tamo de volta! Tchau, tchau!